Lena e Mistral são inseparáveis Vamos conseguir! Não é verdade, Mistral? Mas nem sempre é fácil montar a cavalo Então, Lena, acho que estás com alguns problemas No Rancho, o segredo para vencer é a amizade Com uma equipa como a nossa, a Samantha pode preparar-se para perder E para tudo ser possível, basta acreditar O teu obstáculo está aqui Tu não acreditas, sem esse o teu problema O Rancho, temporada 2 De segunda a sexta, às 14h e às 21h30 No Canal Panda